Dessa vez a bolha tech vai estourar. Se você era um daqueles que não tinha medo de perder emprego pra IA, talvez essa notícia te faça mudar de ideia. Tá todo mundo falando desse tal de Devim, né? Aí eu fui procurar o que ele é, realmente. Mano, é simplesmente a primeira IA de engenharia de software do mundo. É melhor que ChatGPT4 e Cloud combinados. Olha algumas coisas que esse Devim vai fazer. E antes de mais nada, não é Mano Devim não, tá? Não xinga o cara aí não, porque não é ele. Esse Devim, ele vai fazer o seguinte. Ele pode treinar e ajustar os seus próprios modelos de IA. Ele pode aprender como usar novas tecnologias. Ele pode gerenciar de forma independente todo o processo de criação de um software. Inclusive criar aplicativos de ponta a ponta. Ele pode até pegar projetos de um site de freelancer tipo Up2Work e completar as tarefas com facilidade. Se a bolha ainda não estourou.